Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da lição de casa da Emma. Temos aqui uma série, fizemos uma série de lição de casa dela, ela começou a ir pra escola esse ano. Ela já tá quase fazendo 5 anos e aqui tem a lição de casa dela, onde ela precisa coletar 5 itens com a letra do alfabeto. E a letra dessa semana é a letra G. Então, mas esse vídeo é em inglês, é a maior parte dele. Então é pra ajudar quem estiver aqui, ó, aprendendo inglês, pra aprender um pouquinho de vocabulário com a dona Emma. Né Emma, você vai ensinar inglês? Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá? Sim. Um pouco de coisas, um pouco de coisa, pode começar com elas também, certo? Sim, mas pode ser Itens, Píclos ou coisas, ok? Ok. Pode ser algo de coisa, certo? Um pouco de coisa. Elefante começa com A, certo? Sim. O que é isso? Isso começa com... O que é isso? A garbage truck Sim, posso mostrar? Eu tenho que ter... Sim, a garbage truck Muito bom Eu sei o que é isso Isso começa com... O que é isso? Grape Eu amo grapes Muito bom O que mais, Emma? O que? Aqui? Não, o que mais você vai... O que mais começa com G? Eu acho... Eu acho... O que você usa para fazer suas artes e artes? Paper O que mais? O que você disse? Glue O que começa com glue? G Ok, onde é a glue? Eu não sei Eu não tenho glue Claro que você faz Muito bom E a coala começa com G Hã? Coala O que? Coala O que começa com G? Coala 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 Na 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 Você vê? P A N B A Panda Panda O que mais? Bakery O que? Tem coisa Que tem coisa que você usar O que você sempre usa para assistir TV? Que a mamãe diz você? iPad Mas a mamãe sempre te pergunta Ema Você tem sua... ... glasses Eu vou adorá-la Aqui... Cami, isso é meu pair. Então, o que são? Glahres! Muito bom! Então você só precisa um outro item? Você pode me dar um pouco? É um color... Purple! 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 PURP 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 It doesn't start with No GRIN! 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 No! No! Can we do it all over again? I KNOW! GRIN! GRIN! Get some GRIN! Alright! So let's see all the items you got Put on the bed Let's reveal them Alright! Tell me all of them Wait! One stack with the other one Alright! What did you get? Grape Very good! Glasses Garbage Yes! Blue Blue And green Very good! First Wait! First we put the glue Let's put the glue Alright! Time to say bye bye! My 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 Glasses But Even the sound But it still starts with a different letter No! Glasses Glasses My Glasses are two words My And glasses My glasses Ok Emma say bye bye! Bye bye! Tchau.